salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo para vocês aí e nesse vídeo de hoje como o título já está informando vamos fazer a cronagem dessa egg que vocês tanto pediram para eu fazer diante de dos vídeos do vídeo que eu fiz né de review dela tá lembrando que essa caixa aqui não é dela tá galera da netune 10 plus tá lançamento que é minha essa é que não possui mais caixa tá do amigo Yuri aí que infelizmente teve a coragem de jogar fora a caixa da egg dele certo então vamos estar cronando aí tá eu acho que ele tá muito curioso para saber quanto é que vai dar essa egg dele de cronagem né que ele nunca fez a cronagem então acredito eu que ele tá na curiosidade para saber para assistir esse vídeo principalmente tá não esquece de comentar no vídeo Yuri se realmente foi a cronagem que você esperava para essa egg lembrando que eu também não fiz a cronagem dela tá galera então não sei quanto é que deu não faço ideia vamos ver junto né quanto é que vai dar de cronagem essa egg aqui beleza então vamos testar tá antes de qualquer coisa na verdade eu vou pedir a deixar vocês o like no vídeo favorita compartilha divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal manda para seu amigo que tem uma masoque ou que tem qualquer outra egg para ele ver ver quanto será que vai dar de fps essa egg aqui que não tem modificação alguma tá galera tá toda original ela tá completo original tá nunca foi mudado nada absolutamente nada nela tá recém comprado essa egg certo talvez tenha tido regulagem de hop-up por conta do do red dot na verdade que ele usa aí o magnify né é o magnife como queira falar e a gente vai fazer a cronagem dela nesse vídeo beleza então não esquece deixar o like comentar aí compartilhar divulgar se inscrever no canal se ainda não for inscrito e principalmente ativar o sininho embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos do canal tá para estar sempre atento aí e tá fortalecendo vou pedir mais um fortalecimento para vocês aí uma ajuda na verdade né uma colaboração para o canal eu vou deixar na descrição do vídeo aí minha chave pics quem puder fazer essa doação galera ajuda demais mesmo a gente porque a gente compra equipamentos acessórios a eggs enfim tá trazendo para vocês tudo isso tem um custo alto e o que eu recebo do YouTube nos vídeos monetizados que muitas vezes nem monetizados são tá por conta do da questão de aeg tal que simula né mas não vou nem falar o que tá aeg simula muito a real né então o YouTube acaba cortando os patrocinadores a verdade os a galera que paga para o YouTube né para poder ter seus comerciais lá acabou bloqueando os vídeos enfim então é isso aí tá então se puderem fortalecer vai tá chave pics aí qualquer quantia tá galera seja 50 centavos um real não vai fazer falta falta para vocês vai estar ajudando muito né a gente aqui a tá produzindo conteúdo tá certo bom o nosso equipamento de cronagem esse aqui tá galera ó é o E9800X tá eu acho legal certo tem muita gente que tem muita gente que usa ele Action Union né que deve ser alguma sigla relacionada ele também tá esse pedestal não vem nele é meu tá galera que eu gravo alguns vídeos com somente das motos né de moto com esse esse tripézinho aqui que é bem simples e bem bom e bem prático de pegar tá ele você usa tanto assim aberto se quiser quanto você pode dar fechadinho aqui ó e utilizar segurando aqui aqui você regula tem a parte do celular também que não tá aqui né e coube certinho aqui no nosso equipamento de cronagem tá ficou legal e aqui você abre ele enfim é isso aqui tá vou deixar aqui já posicionado certeiro ali na caixa nossa caixa né e vou estar fazendo disparo agora para vocês tá certo lembrando que estamos com bbs 020 nessa egg tá o olha deixa eu mostrar para vocês aqui eu vou ligar ele quem quiser um vídeo galera sobre ele um review na verdade né só é falar aí tá não sei se você conseguiu ver que o sol tá batendo bem aqui tá mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês aí ó já tá programada bbs 020 vai medir o joule FPS tá bom é isso que a gente vai fazer eu vou na ver na verdade era poder feito até um full dela né eu vou primeiro vou gravar aqui na verdade para vocês ela disparo é normal né o semi full né só disparo contínuo eu vou carregar mais esse magazine vou fazer um um foi para ver como é que fica na medição ali tá certo bom vamos lá aí que tá aqui tá galera vou agora destravar ela aí que destravada lembrando que eu tô com óculos de proteção tá e o local e o local aqui está todo reguladozinho não tem risco para ninguém tá bom então liberei aqui tá e agora vou fazer o primeiro disparo vou dar cinco disparos para a gente ver como é que reage tá primeiro disparo pista quente para aí galera deixa eu ajustar aqui aliás como é que eu vou dar o disparo se a egg tá sem bateria ou galera me perdoe eu deixei sem bateria para mostrar vocês né enfim no vídeo de review eu mostro como é que tira a coronha tá galera tudo certinho como é que que faz a retirada eu vou aqui apenas agora tirar ela não vou mostrar como é que tira em si tá vou tirar aqui vou tá utilizando essa bateria de lipo que é do dono da egg tá ele comprou esse modelo aqui que vem as três bananinhas né eu vou tá colocando elas aqui não vou fechar ela tá galera vou deixar ela aberta mesmo que eu não quero tá tendo nem preciso ter trabalho né até porque vocês nem vão tá vendo fazendo isso aqui tá deixa eu colocar aqui devagar e para não derrubar a egg e o nosso amigo né digamos assim nossa melhor que fortaleceu com o canal muito aí tá galera liberando para gente a a egg né fortaleceu demais aí valeu Yuri tamo junto agora aqui galera bom agora ele tá tá completamente é certinho né digamos assim e agora vou liberar a egg a egg liberada pista quente vamos fazer o primeiro a primeira medição de disparo aqui tá calma aí vamos lá ó galera vou travar aqui aqui para mostrar vocês tá até para vocês terem como prova né aqui ó o primeiro disparo nosso preço deu 378.6 fps muito bom tá muito bom será que deu mais do que a netune 10 plus a lançamento que na teoria era para dar 390 então vão lá no vídeo voltem lá e vejam se realmente deu ou não tá certo façam isso aí vou agora dá mais um disparo né a egg liberada pista quente vamos lá ó ó bateu agora 380 assim foi muito bom ela ter dado esse disparo de 380 tá galera ó 380.6 muito bom cara muito bom agora a discrepância foi muito grande tá porque a primeira foi 370 a segunda bate 380 então tá tendo uma discrepância muito grande aí vamos dar mais um disparo para ver a egg liberada pista quente voltou para 376 deixa eu mostrar vocês aqui não vou colocar aqui balão para adiantar mais ó o vídeo não fica longo 376 conseguiram ver aí ponto 5 né vamos dar mais um disparo aqui 377 377 fechado cravado então assim a gente pode ver que ela tem uma variação muito grande tá galera muito grande mesmo que de 370 foi para 380 depois 378 76 77 vamos dar mais um disparo aqui aqui já tá tá liberado tá liberada pista quente e agora 379 é que tá travado agora tá galera a bateria tá aqui nem coloquei para dentro certo como vocês estão vendo aí e agora deu 379 então tá variando aí entre 370 380 379 vocês viram aí né foram cinco disparos já o li 1.33 tá vou agora aqui rapidamente que eu eu não ia fazer isso né mas eu vou acabar fazendo agora eu vou dar uma zerada nele aqui galera ó vou desligar ele vou ligar novamente tá pronto tá zerado eu vou carregar aqui rapidamente certo deixa eu puxar aqui a magasinha dele pronto deixa eu tirar aqui as bds que sempre cai quatro bds tá galera que já que não sabe deixa eu pegar aqui deixa eu pegar aqui o nosso Speed loader Speed loader Speed não Speed loader deixa eu pegar umas bebidas aqui para gente dar uns disparosinhos full nela para ver como ela reage tá vamos aqui deixa eu colocar galera as bbs aqui ó deixa eu colocar devagar aqui deixa eu colocar em cima da cama até aqui mesmo vou colocar para vocês verem aqui ó tá aqui nunca viu né acho que eu nunca fiz um review ela já viu um vídeo mostrando aqui colocando né então aqui ó tem tinha bolinha ainda tá mas não tinha muita que eu coloquei pouca que eu não tinha pensado nesse detalhe agora eu vou colocar aqui ó elas vão entrando em sequência tá aqui ó coloquei menos de 50 bebês aqui tá galera olha só para vocês isso perdi uma bbs aqui cá no chão não tem problema deixa eu colocar aqui para vocês ó vou estar encaixando aqui para vocês ó tá pronta aqui agora está travada e vamos fazer a cronagem agora do full tá eu não utilizei o full nela ainda primeira vez vamos ver o que vai acontecer aqui deixa eu pegar por cá eu vou pegar por aqui mesmo vamos testar aqui agora não vou segurar muito tá galera vou contar assim uns 5 segundos de cabeça tá certo vamos lá pista quente a egg tá liberada já tá no full vamos lá e pronto disparo muito bom tá galera a sequência aqui da bbs ó o furo que fez na caixa lá bateu 1.33 de jaule certo 376 fps e 1714 aqui ó tá dando para vocês enxergarem direitinho aí tá né pronto aqui ó acho que o seu aqui pronto ficou legal ó deixa eu tampar aqui legal para vocês pronto agora ficou uma massa rapaz gostei demais viu gostei demais mesmo demais mesmo ficou legal deixa eu dar uns tiros aqui galera só para ver e eu vou falando não vou nem mostrar mais não tá eu vou dar o tiro agora é semi né no caso aqui é disparo contínuo né quando não vai ser disparo full não tá bateu 376 376 374 372 e é isso aí 373 e por aí vai ó 373 de novo ponto 6 tá eu acho que já tá bom demais para esse vídeo né galera então é isso aí aí que tá travada tá galera vou tá tirando aqui agora a bateria deixa eu puxar a bateria aqui aqui para dentro certinho como veio igualzinho do jeito que veio e é isso aí tá vou colocar aqui ó a tampinha aqui vem aqui vem nela para quem não viu o review só procurar aí tá galera ver o review certinho dela essa egg que eu fiz no canal e prontinho aí que tá aqui vocês viram aí né quanto é que deu se eu desligar aqui o aparelho de cronagem e é isso aí galera tamo junto viu vou fechar o vídeo por aqui para não ficar muito longo então deixa o like aí não esquece favorita compartilha divulga para todo mundo aí seus amigos que curte aí soft manda o canal para eles e pede para se fortalecer com a gente também para tá ajudando a gente cada vez mais a tá produzindo conteúdos para vocês aí mesmo sair tá aguarde os vídeos de jogos aí já preparei a máscara já preparei a câmera GoPro tudo certinho só esperando começar de fato jogos aí eu peguei chikungunya todo acabado aqui não tô aguentando fazer nada mas é isso aí mesmo tá então não esquece comenta compartilha divulga se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho aqui embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos se inscreve no canal galera tá aí divulga geral aí comenta o que você achou dessa medição da Marsoc Netune 9 Marsoc o que é que você achou é boa realmente deu bom as medições aí foi legal então comenta aí diz o que que você acha e tamo junto não esquece aquele fortalecimento que eu sempre peço a vocês no início e no começo do vídeo aí embaixo na descrição do vídeo vai tá minha chave pix quem puder pega essa chave pix aí coloca no aplicativo do banco faz a doação galera 50 centavos 1 real 10 centavos 5 reais 10 reais 20 30 o que vocês puderem doar vocês doam e fortaleçam com o canal tá certo não é obrigatoriedade faz se quiser de bom grado então isso aí ajuda vocês aqui trazendo vídeos conteúdos equipamentos acessórios para tá ajudando vocês a fazer uma excelente compra e vocês se puderem ajuda a gente aí tá ajuda ao canal a tá sempre trazendo conteúdos para vocês principalmente acessórios tudo mais tá tamo junto valeu pela força até o próximo vídeo um abraço e tchau